E era uma ideia bastante original, ele planejava colocar os royalties do petróleo, os aluguéis dos imóveis da União, que é uma renda razoável, algumas reformas de desestatização de ativos que poderão ser convertidos em programa social, ou seja, em transferência direta de remo. E esse projeto foi preparado num pacote, através de uma articulação política do senador, e foi engavetado. A verdade é que, quando ele bateu as portas da ministra da Casa Civil, que era a Dilma Rousseff, em junho de 2005 a Dilma substitui o Dirceu, porque o Dirceu cai no escândalo do Mensalão, e a Dilma engavetou o projeto. A partir desse momento, o Suplicy não teve mais nenhuma entrada e se tornou tabu falar em renda universal. Isso foi uma decisão estratégica, foi uma opção política do governo Lula, tomada a partir dessa linha desenvolvimentista, bastante dada a figura, chave, era a ministra Dilma, que estourou a mãe do PAC, e escreveu, inclusive, ela respondeu uma entrevista em 2006, dizendo que, na verdade, o Bolsa Família tinha que ter uma porta de saída, era para ser um governo Lula, tomada a partir dessa linha desenvolvimentista, no sentido do emprego formal, emprego formal que seria gerado na medida do crescimento econômico, através das campeãs nacionais, da multiplicação de empregos devido ao projeto industrial e das grandes obras. Então, houve uma decisão política, uma decisão estratégica, que foi tomada nesse período, no final do primeiro mandato e no começo do segundo mandato do governo Lula, e que congelou o nosso programa nacional de renda básica, embora tenhamos uma lei, e ao longo de todo esse período, a renda básica realmente existente no Brasil, porque temos um sistema embrionário de renda, através do Bolsa Família, mas não só, o BPC, o sistema de aposentadorias brasileiro, seja na Previdência Social, seja através do BPC, no caso da Assistência Social, ele, na medida em que está indexado ao salário mínimo, o salário mínimo vem sofrendo reajustes, sofreu ajustes consideráveis até poucos anos atrás, foi um sistema de proteção social que funcionou e que, de uma forma ou de outra, permitiu uma transferência substantiva de renda. Porém, ficou por aí, não foram exploradas todas as suas potencialidades, ele não recebeu um desenho à altura do que poderia ser a renda universal durante todo esse período. E agora, em 2020, quando temos um governo, que justamente é um governo que se propôs a encampar a agenda de ajuste fiscal, ou seja, uma agenda de austeridade com o ministro da Economia, que é a cara desse projeto, que é o Paulo Guedes, que é o ministro chicaguista do neoliberalismo, da escola americana, friedmaniana, a gente começa a ver essa renda básica de cidadania proposta pelo Eduardo Suplicy, lá atrás, ela ganhando finalmente um contorno institucional e ganhando uma consistência, uma operacionalização inédita na forma do auxílio emergencial. Então, causa espanto, isso é algo que realmente não poderia deixar de causar espanto e que deve nos levar a pensar. Como que está sendo financiado? Essa é outra reflexão que eu coloco, que eu acho importante a gente pensar, inclusive os colegas da teoria moderna monetária, teoria monetária moderna, em inglês é NMT, que é quase uma branding, uma marca, MMT, bem sucedida, estão conseguindo placar discussões, avivou bastante agora nas eleições primárias democratas, nas eleições norte-americanas, as candidaturas da Alexandria Ocasio-Cortez e do Bernie Sanders, e a MMT coloca essa questão que, a meu ver, é pertinente, nos leva a pensar, né? De onde que está vindo o dinheiro para esse auxílio emergencial? Esses 50 bi por mês, que já existe uma sinalização política, que vai se prolongar pelo menos até dezembro, e um potencial de ser convertido num programa permanente, na forma de uma renda cidadã ou renda Brasil, não sei como esse governo vai chamar, mas ele está começando a se consolidar, esse programa. E aí a pergunta é, como é que está sendo financiado? Se estávamos num discurso de cortes, de austeridade, teto de gastos, reforma da Previdência, como é possível que se possa fazer um programa que vai alcançar em seis meses 3%, 4% do PIB do Brasil, sendo que o Bolsa Família nunca passou de 0,5% por ano. E no auxílio a gente está falando de 4% por semestre. E aí que a gente tem que colocar na lupa mesmo o que está acontecendo, a gente tem que ficar muito, assim, antenados nas discussões sobre a moeda e sobre a macroeconomia, porque tem algo se movendo, algo que inclusive gera grandes oportunidades para pensarmos propostas e novas linhas programáticas. Em maio foi aprovada a Emenda Constitucional nº 106, que é conhecida como a Emenda Constitucional do Orçamento de Guerra. Essa emenda suspende o teto de gastos até 31 de dezembro, ou seja, retirando a responsabilidade dos gestores em termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela desvincula uma série de despesas, flexibilizando e ampliando a margem de ação para os gastos públicos durante o período da pandemia. Mas tem um detalhe importante, o diabo ele mora nos detalhes, que é o artigo 7º dessa Emenda Constitucional, que ela fala o seguinte, ela autoriza o Banco Central, o Banco Central Brasileiro, que é a instituição monetária, a autoridade monetária do país, autoriza o Banco Central Brasileiro a comprar títulos públicos, não só dos negociadores credenciados no mercado primário, ou seja, os outros, os grandes bancos e os fundos de investimento, mas autoriza o Banco Central a comprar títulos públicos de todos os mercados de crédito. Ou seja, o Banco Central, ele pode comprar, ou seja, ele vai injetar dinheiro, ele vai injetar liquidez que ele está comprando e vai absorver esses títulos públicos de todo mundo, de todo o mercado de crédito brasileiro. E mais, ele pode também, ele está autorizado por essa Emenda Constitucional a comprar títulos privados, títulos privados de crédito, ou seja, ele está permitido de absorver a dívida privada, o endividamento privado. Ou seja, títulos de empresas, dívidas de empresas, podem ser compradas pelo Banco Central e se tornarão, nessa operação, dívidas públicas. Ou seja, o Banco Central vai entregar moeda, ele vai comprar, ou seja, ele vai dar dinheiro, ele vai entregar o dinheiro, que é a parte dele, e a contraparte é ele absorver o endividamento privado. Ficou conhecida como a PEC Faria Lima, no sentido de que poderia gerar um lucro dos operadores desses fundos privados, na medida da participação nas vendas, e aí foi incluído um dispositivo na Emenda que não permite esse lucro dos operadores, de maneira que é uma operação que não vai poder ser apropriada pelos operadores do mercado financeiro. O que é isso? O que que está dentro da emenda, trocando por miúdos, em bom português, da Emenda 106? É uma versão brasileira do quantitative easing, daquelas medidas que viraram de ponto a cabeça o paradigma macroeconômico mundial, a partir da crise de 2008, do capitalismo. Ou seja, o quantitative easing, ou facilitação monetária, poderíamos chamar, na tradução mais livre, seria dinheiro fácil, dinheiro fácil. O quantitative easing, o que que é? É o, é o Estado, através do seu banco central, ele compra o endividamento privado, ele absorve o endividamento privado, porque está com falta de dinheiro, está com falta de liquidez, a confiança diminuiu no mercado de crédito privado, então ninguém mais fornece crédito, isso tende a gerar um efeito de contração na economia, um choque muito forte na economia, ninguém empresta mais, não empresta mais a longo prazo, não há mais investimento privado, então para sanear esses mercados, para resolver esses títulos tóxicos, o banco central compra esse endividamento privado e transforma ele em endividamento público. O que essa emenda 106 faz, disfarçadamente, é um quantitative easing brasileiro, porque está injetando liquidez, está injetando dinheiro na economia privada e absorvendo essa dívida. E embora ainda não foi executada essa operação de compra dos títulos privados, o que aconteceu foi que o aumento da dívida pública se converteu no auxílio emergencial, é daí que vem o dinheiro. O dinheiro que está irrigando a economia brasileira e estabilizando a demanda, e eu vou mostrar alguns indicadores aqui, gerando um impacto gigantesco nos indicadores socioeconômicos brasileiros, nós estamos vendo ainda só a ponta, os primeiros tremores desse magma que está se movendo, a gente não tem ideia do terremoto que vem pela frente por essas transformações. O financiamento disso qual é? É o endividamento público. É a possibilidade do Banco Central emitir moeda e, ao colocar essa moeda em circulação na economia, e no caso brasileiro está se dando, em parte através do auxílio emergencial, como também os subsídios aos salários, né, que está pagando uma parcela dos salários, como também a compra dos títulos, em princípio públicos e não os privados, está gerando uma espécie de quantitative easing para o povo. E se assemelha um bocado com uma proposta que aconteceu nas eleições do Reino Unido de um candidato do Partido Trabalhista, Labour, que foi o Jeremy Corbyn, e em 2015 ele propôs fazer um people's quantitative easing, ou seja, uma facilitação monetária para o povo. Só que na proposta do Jeremy Corbyn, isso se daria através de projetos do governo, ou seja, haveriam grandes empreendimentos de interesse público que o governo, através de uma lógica público estatal, organizaria esses projetos. Digamos, o Green New Deal, o novo pacto verde. No quantitative easing que aconteceu nos Estados Unidos, em 2008, houve uma intermediação através do mercado bancário, ou seja, quando o Banco Central comprava os títulos, comprava do mercado bancário, de maneira a sanear aqueles ativos tóxicos derivados da explosão da bolha imobiliária, os derivativos financeiros que eram sínteses desses ativos tóxicos, e também tinha uma intermediação bancária. Então, no Brasil nós estamos fazendo algo mais revolucionário, do ponto de vista da macroeconomia. Por quê? Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, com o quantitative easing original, e também na Europa isso foi feito de outra maneira, mas enfim, tem o mesmo sentido. Ao invés de fazer o quantitative easing injetando dinheiro nos bancos, para salvar os bancos, e diferente do que na proposta do Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista Inglês, que ele não ganhou as eleições, mas o desenho da sua proposta era o seguinte, para fazer um quantitative easing para o povo através do Estado, através do gasto público, mediante projetos do Estado, ou seja, tem uma intermediação. Ao invés disso, a renda básica brasileira, que está sendo financiada com o quantitative easing também, na medida do endividamento público, ele está se dando sem intermediação, ou pelo menos em boa parte desse montante é sem intermediação. Nem intermediação privada do sistema bancário, como nos Estados Unidos, nem uma intermediação estatal na forma de projetos do governo. A viabilização que aconteceu no Brasil, e que também essa multiplicação de auxílios pelo mundo também tem desenhos parecidos, está se dando de maneira que o dinheiro vai diretamente, vejam só, é como se o Banco Central, através dessas operações de injeção de liquidez, estivesse fazendo isso através das pessoas diretamente. Inclusive quem não tem conta no banco, porque se descobriu um campo, uma massa invisível de pessoas que precisavam do auxílio, entre informais, autônomos, que sequer tinham conta no banco, e que sacam dinheiro na lotérica. Dinheiro é moeda mesmo, preço. Então, é um people's quantitative easing, mas não é o que o Jeremy Corbyn propunha no Reino Unido, é um que se dá através de uma disseminação de renda. Isso é um curto circuito, ou seja, é como se a autoridade monetária, a instituição monetária, ela conseguisse promover uma injeção de liquidez, o restabelecimento da confiança social, diretamente através das redes sociais disseminadas no tecido da população, na carne da população. E sem uma política fiscal tradicional, onde eu vou primeiro investir num programa, num projeto, digamos, empreiteiras para fazerem obras, ou uma indústria automobilística para contratar as pessoas com emprego, não é direto o custo disso, de operacionalização, embora exija um trabalho grande, e só é viável graças ao sistema de pagamentos eletrônicos e uma mobilização da casa da moeda com relação ao papel moeda, para quem não tem conta, mas o custo final disso é menor, porque eu não passo por toda a estrutura burocrática, por todas as válvulas de escape, os ralos, do custo de viabilizar isso por projetos do governo. E isso, precisamos analisar isso, precisamos entender isso. O economista que tem escrito o texto a respeito é o André Lara Rezende. O André Lara Rezende, ele está mostrando que é possível se apropriar desse novo paradigma macroeconômico dado pelo quantitative easing, desde as respostas à crise do capitalismo global de 2008, inclusive para aumentar a moeda em circulação, sem com isso gerar o que a teoria convencional, a teoria ortodoxa diria que iria gerar, que é a inflação e aumento dos juros ou o empoçamento da liquidez, ou seja, um poderia gerar inflação pelo aumento da quantidade de dinheiro, o que não acontece. Na verdade, o risco é de deflação. Imaginem que há um choque de demanda e de oferta, o risco é que a economia encolha, porque as pessoas vão desmobilizando as cadeias produtivas, a desemprego, a quebra de empresas, então o risco é deflacionário, então isso não acontece. O aumento dos juros também não ocorre, na medida em que a injeção de liquidez está se dando com juros muito baixos, que reduz o custo fiscal desse endividamento, porque os juros, nos títulos longos, eles são o custo, o quanto o governo vai pagar para esse endividamento no futuro. Então, se eu tenho 1% ou 2% de juros, digamos, o valor aqui cabalístico, 2% de juros por ano, e eu tenho 100% do PIB de dívida, eu pago 2% do PIB de juros por ano. Agora, se o meu crescimento econômico for de 2%, o custo fiscal é zero, porque eu vou crescer a mesma quantidade do que eu vou pagar de juros. Isso vai realimentar a economia, vai aumentar a arrecadação. Então, o André Lara Rezende, ele justamente quebra alguns dogmas do fiscalismo no sentido de que é possível conviver com um endividamento relativamente grande. E se isso é possível, então isso passa a viabilizar um financiamento monetário de um programa de renda universal. Mais para frente, nós vamos colocar a crítica, podemos discutir a crítica à esquerda desenvolvimentista desse financiamento da renda sem passar pelos projetos, como no People, Quantitative Easing. Então, alguns efeitos do auxílio emergencial que nós presenciamos. Isso aqui é um estudo bem recente da FGV, através do IBRE, o Instituto da FGV, que publicou agora no mês desse mês de agosto. Nesses poucos meses da existência do auxílio, houve uma queda da pobreza, ou seja, pessoas que estão no Brasil abaixo da linha da pobreza. Qual é a linha da pobreza, segundo o Banco Mundial? É uma renda domiciliar abaixo de 445 reais por mês. Ou seja, os domicílios, as residências, que têm uma renda total, somando todas as pessoas desse domicílio, abaixo de 445 reais, estão, segundo o Banco Mundial, em linha de pobreza. Nesses meses, com o auxílio emergencial, o valor caiu de 55 milhões de brasileiros nessa situação para 46 milhões em poucos meses. Na linha da extrema pobreza, o que é a linha da extrema pobreza? Ainda segundo o Banco Mundial. É a mesma situação, só que o valor é de 154 reais. Ou seja, abaixo de 154 reais por residência, por mês, extrema pobreza. Caiu de 9 para 7 milhões. Um dos indicadores que mede a desigualdade social é um indicador problemático, é um indicador que está, inclusive, sendo bastante criticado nos últimos trabalhos de sociologia, mas é um indicador que a gente consegue calcular ali com relativa rapidez. Então, é o que tem, que é o índice Gini, que vai de 0 a 1, sendo 1 a máxima desigualdade, e 0 igualitarismo. E o índice Gini do Brasil, calculado pelo FGV Híbre, depois do auxílio emergencial, ele caiu para um nível abaixo de 0,50. Ele estava em torno de 0,55. Lembrando que ele vai de 0 a 1, 1 é o máximo. 1 é o pior. O 0 é o melhor, é o menos desigual. Ele caiu de 0,55 em janeiro de 2020 para 0,49 em agosto de 2020, que é o menor índice de toda a série histórica do Brasil. Nem no período dos anos 50, no final dos anos 50, no período JK, Juscelino Kubitschek, que ele baixou para índices próximos, não chegou nisso. Então, isso são apenas alguns indícios que estão sendo coletados por pesquisas muito recentes e muito ainda incipientes sobre o efeito gigantesco do auxílio emergencial sem que estejamos numa dinâmica inflacionária e sem que o céu tenha caído nas nossas cabeças por termos rompido o teto de gastos, como permitido pela emenda constitucional, e sem que a emissão de moeda do Banco Central tenha desestabilizado a economia. E nos leva a pensar, temos que pensar, temos que estudar. Será que isso não tem a ver com o fato de que se deu através da renda e não de projetos faraônicos, de mobilização do trabalho, através de um gasto público burocrático ou por meio daqueles ralos que nós conhecemos bem dos anos de Dilma, umas grandes empreiteiras, campeões nacionais, gastos que não tiveram resultado real nenhum e que foram feitos com uma decisão estratégica inclusive que bloqueou a renda universal lá atrás quando o Eduardo Suplicy e vários outros intelectuais e formuladores, policy makers ligados à renda universal vinham o Bolsa Família como um embrião para esse programa. Nos leva a pensar, será que não perdemos aí mais de uma década nessa decisão estratégica política bastante equivocada? E houve uma estabilização da demanda também no Brasil, amorteceu o efeito da crise econômica, a queda no PIB não vai ser tão acentuada graças ao auxílio que sustentou o consumo, sustentou, portanto, inúmeros circuitos produtivos, inúmeras cadeias de geração, de ocupação e de renda em muitos níveis, tem um efeito multiplicador isso, e teve um efeito político, e aí entramos nesse segundo ponto que é justamente a renda é nevrálgica no sentido de que não é simplesmente uma questão de contabilidade econômica, ela é sobretudo política, ela envolve justamente uma margem de liberdade para podermos desejar, pensar, poder ter um pensamento prospectivo de futuro e fazer as coisas, libertar-se da lei da sobrevivência, de uma compulsão ao presente, de maneira alguma transferência de renda, ela tem um efeito, um vulgarmente conhecido efeito preguiça, uma armadilha do desemprego, que as pessoas se acomodariam, os estudos empíricos sobre o Bolsa Família mostram que isso não aconteceu, que o único trabalho que reduziu, graças ao Bolsa Família, foi o trabalho infantil, na medida em que chegou em muitas famílias que tiveram essa base material, crianças e adolescentes não precisaram de trabalhar, puderam estudar, isso é comprovado, isso é empiricamente verificado, se alguém quiser, eu tenho pelo menos sete estudos que eu posso passar a referência, entre 2013 e 2017, e muitas mulheres também que receberam o Bolsa Família, que recebem preferencialmente, que são as mães que recebem, ela pode se dedicar à economia do cuidado, ou seja, continuar trabalhando na criação dos filhos e em uma série de outros trabalhos que não eram remunerados, a economia do cuidado, ela é um trabalho grátis, que não é remunerado, e que o Bolsa Família permitiu remunerar, permitiu incluir na cidadania esse contingente de milhões de pessoas, e, pelo contrário, não afetou, não é a educação que é a saída e não a renda, pelo contrário, são acoplados, a renda ela é uma condição para a educação, mais ainda do que a educação ser para a renda, porque a pessoa tem possibilidade de se organizar, de estudar, de alguma maneira ou de outra conseguir livrar um tempo para poder se aperfeiçoar, isso é verificado também nos estudos. Então, a renda ela é uma variável política, micropolítica, poderíamos dizer, porque ela produz subjetividade, isto é, os programas sociais de transferência de renda, eles não enxergam simplesmente os seus beneficiários, mesmo como beneficiários, como objetos, como polos passivos da recepção dessas políticas, pelo contrário, essas políticas, elas se enredam ativamente nos circuitos produtivos, nos circuitos de ativação da subjetividade em várias dimensões e que fermentam esse terreno. Foi isso que aconteceu com o Bolsa Família. E foi por isso que o Bolsa Família teve essa expressão política. O André Singer, no livro Sentidos do Lismo, que foi publicado em 2012, mas vem de um artigo ao Cebrap, de 2009, ele talvez seja o primeiro a identificar esse efeito político, embora ele se limite bastante à questão eleitoral, mas ele mostra como o Bolsa Família, associado a outras estratégias dessa rede mais ampliada de transferência de renda, que eu chamo de renda básica realmente existente, que foi o aumento do salário mínimo e que, como consequência lógica, leva ao aumento dos benefícios que estão indexados pelo salário e as aposentadorias, segundo o desemprego, mas também o crédito popular, as linhas de crédito popular, esse conjunto de programas que talvez o Bolsa Família seja o mais emblemático, levaram, em 2006, a um realiamento de longo prazo dos pobres do Brasil com o governo Lula. Se em 2002 ele havia sido eleito com voto, sobretudo das classes médias urbanas, sobretudo das grandes cidades do Sul e do Sudeste, de maneira que, no Nordeste, ganhou o PSDB em 2002, ganhou o candidato José Serra, em 2006, há uma inversão dessa balança, as camadas médias urbanas tendem a sair do apoio devido à crise do Mensalão, mas, em contrapartida, existe um efeito capilar, uma expressão política do lulismo que se dá através dos programas de renda que colocam os pobres a apoiar o governo. É isso que o André Singer chama de lulismo, esse arranjo, esse, digamos, esse encontro das políticas com expressão política, expressão política dos que estão atendidos pelas políticas. Há uma leitura bastante reacionária e que não é comprovada em nenhum estudo que seria meramente um efeito eleitoreiro de compra de votos, mas é subestimar, né, as pessoas, é colocar as pessoas mais pobres como a margem da história, sem a capacidade de formular as suas próprias opções. A verdade é que houve realmente uma aliança que tem um fundo material nesses programas e que prolongou o apoio ao governo ao longo de 2006, 2010 e mesmo em 2014. O André Singer, ele afirma que em 2014 esse fator ainda foi um fator significativo para a reeleição de Dilma em 2014, o que é uma grande ironia, porque foi justamente a partir de Dilma que o governo se descolou da priorização estratégica à renda universal para a priorização do neodesenvolvimentismo, que levou ao fracasso, que levou ao desastre econômico. Então, o salário, ele tem uma variável política. O sistema de welfare que foi conquistado no século XX, sobretudo nos países do norte, que ficou conhecido como os 30 gloriosos, o estado de bem-estar social, é um salário, é um salário social, é a socialização do consumo de serviços públicos através de uma apropriação da renda nacional pelo Estado que provê esses serviços. esse salário social foi conquistado através de uma luta reenida, de um conflito bastante intenso entre a classe operária, sobretudo o novo sindicalismo que surgiu no modo americano de produção, que é o modo furdista, grande indústria, e o capital baseado na grande indústria monopolista. Isso lá em meados do século XX, na época de Roosevelt, do New Deal, e esse conflito de extrema vitalidade, ele encontrou uma mediação, encontrou um marco institucional que foi o welfare state, e é aí que se desenvolve o keynesianismo. Fora desse marco institucional, fora desse, dessa mediação que é resultado das lutas, que é dada por uma dinâmica do trabalho e do capital, o keynesianismo não faz nenhum sentido, ele é meramente fórmulas, meramente um receituário de políticas que apontam para nada, porque apontam para uma casca vazia, como se o Estado fosse um sujeito histórico. O Estado não é um sujeito histórico. Os sujeitos históricos é que determinam as políticas do Estado. E, nesse sentido, o sujeito histórico que apareceu com as políticas de renda, que é uma disputa salarial, embora seja um salário de novo tipo, determinaram uma outra configuração nos anos 2000 no Brasil. E é nesse sentido que a análise do André Singer bate no teto. Não vai além disso, porque, para o André Singer, essa nova classe, esse novo sujeito histórico que emerge nesse conflito entre trabalho e capital nas condições do século XXI, ele é simplesmente uma massa de manobra, ele é uma massa extremamente volúvel, extremamente rendida a apelos consumistas, a apelos midiáticos, a apelos que, na verdade, tiram a capacidade dessa nova subjetividade, desse novo sujeito histórico, de se autodeterminar e de se autovalorizar. É o que o André Singer chamava de subproletariado. O que é o subproletariado? É uma visão que coloca o assento num aspecto passivo e objetivador da nova classe que emergem com o lulismo e que encontra ressonância em outras formulações de ideólogos ligados ao lulismo e ao petismo, como, por exemplo, a nova classe média, do Marcelo Neri, da classe dos batalhadores, do Gessé Souza, da nova classe trabalhadora, da Marilena Schaui, ou seja, é sempre uma composição que acentua, que coloca um enfoque num aspecto de apassivador, num aspecto de que é uma massa de manobra, simplesmente a deriva nas pulsões consumistas ou nas pulsões do endividamento, do crédito, ou seja, perdão, é uma leitura do neoliberalismo como se não houvesse classe, no sentido de que, no sentido de uma classe que se constitui na luta por renda, por dignidade, por melhores condições. Então, foi nesse momento que o professor Giuseppe Coco e eu, nós propusemos um conceito diferente para pensar essa situação do lulismo, que foi o conceito de lulismo selvagem. E nós propusemos justamente não para negar o lado de precarização e de financiarização da pobreza e das políticas sociais, pelo contrário, para admitir que esse é um lado da história, um polo da história, que é o polo do capital, o capitalismo financeiro. Mas existe um segundo polo, existe um segundo lado dessa relação social que é dada por uma nova composição de classe que se enredou, que se fermentou com essas políticas e algumas outras que também estão atreladas à renda, por exemplo, os pontos de cultura, cultura viva, que também envolvia transferências de renda para coletivos culturais e que poderia se atrelar com outras políticas como tarifa zero, que nada mais é do que renda universal nos transportes, enfim, com outras políticas e que geraram o que nós chamamos de lulismo selvagem, ou seja, justamente uma produção, uma franja de produção de subjetividade que encontra a sua mobilização produtiva por dentro dessa luta pelo salário. Só que não é mais o salário indexado pelo trabalho da época do keynesianismo. Por quê? Porque passamos por uma reestruturação produtiva, esse é o terceiro ponto, passamos por uma transformação em grande escala do paradigma do trabalho a partir dos anos 70, isso foi determinado por uma dinâmica de lutas contra o Estado furdista e keynesiano, contra o socialismo real, que derrubou o Muro de Berlim e muitos muros em 1989, e que essa transformação do mundo do trabalho eliminou aquele conflito dado de um lado pelo proletariado do emprego formal, fabril, da grande indústria, das grandes obras e pelo outro lado pelo capital da grande empresa monopolista ligada ao Estado. Não mais. Hoje nós temos multinacionais e uma cauda longa de empreendedorismo, de empresas em todas as dimensões, microempresas, pequenas, médias e grandes, as próprias pessoas sendo atravessadas por uma empresarialização do próprio tecido social, não é simplesmente a multiplicação de empresas, mas uma tendência geral de empresarialização, onde o empreendedorismo se torna a própria célula de organização da concorrência e que muda esse regime de trabalho, mudam as condições de trabalho através de maior flexibilidade, através de maior mobilidade, criatividade e que, portanto, mudam a configuração dessa relação entre capital e trabalho, entre o capital financeiro, o neoliberalismo de um lado e o trabalho flexível, o trabalho nessas condições de mobilidade, nessas condições em que estamos em grande medida incluídos mesmo sem emprego formal, paradigma, e mesmo os que têm emprego formal passam por um processo de precarização que atravessa o próprio emprego, atravessa as próprias empresas, atravessa as próprias instituições do Estado. E dentro desse novo conflito que se dá entre capital e trabalho, a mediação não foi encontrada até agora. E as lutas pelo salário de novo tipo, que são as mesmas lutas em novas condições que no século XX era a luta pelo salário social, pelo welfare, agora se dão em lutas por um salário de novo tipo, por uma renda que busca encontrar novas instituições. Talvez um common fair, instituições do comum, instituições que não vão ter o mesmo desenho. E nesse sentido, muito mais do que combate a pobreza, combate a desigualdade, que são questões importantes e que nos trazem aliados táticos nessa luta pelo salário que está mobilizando o Brasil e o mundo, é um processo magmático nesse momento e que isso é o mais importante que está acontecendo, não adianta ficar nessas discussões de guerras culturais, nessas discussões comezinhas, assim, de narcísicas que apenas incham egos numa disputa pequena, nem enche a barriga, enquanto que processos monumentais, tectônicos, fééricos, estão se multiplicando, se disseminando e estamos descolados deles, isso não pode acontecer, temos que entrar nesses processos, de fato, nos acoplarmos a essa tendência para conseguirmos desenvolver as novas instituições, as mediações que vão se alimentar do dinamismo e da vitalidade dessas lutas. Nesse sentido, o salário universal, que é a renda universal, nada mais é do que o vértice de reorganização da sociedade, um new new deal, poderia ser o green new deal, que sobretudo dispensa a intermediação, seja ela bancária, neoliberal, seja ela estatal, retro-desenvolvimentista, mas sim o rompimento dessas mediações por uma nova mediação dada pela renda universal. Então, é essa amplitude que precisamos nos colocar, esse é o desafio que o espanto pandêmico nos instiga e que não podemos mais perder tempo. A janela de oportunidade está aberta, o governo já percebeu isso, os partidos estão começando a perceber, já existe até uma frente parlamentar em defesa da renda básica, que é de oposição, inclusive a proposta do governo, o governo ainda não tem uma proposta fechada e já está sendo tensionado, estão se abrindo com tradições, mas é uma questão que se coloca no mundo todo e que pode reunir realmente um novo horizonte de lutas que deixe de ser reativo, deixe de ser apenas defensivo contra o neoliberalismo e que se desprenda das guerras culturais e que possamos colocar realmente, materialmente, num processo de produção de subjetividade. Então, coloquei assim em linhas muito gerais, podemos pegar qualquer fio solto e desenvolver e tramá-lo e me coloco também para dúvidas, questões, provocações, espero que possa ter contribuído com uma visão talvez um pouco mais ousada da, não sei se legitimamente ousada, se as condições nos propiciam essa ousadia, mas certamente desejante dessa ousadia. Ok, muito obrigado, Bruno, com certeza a sua fala nos instiga a grandes reconfigurações, uma perspectiva de fato de assumir o pensar com ousadia, assumir, quem sabe, novas possibilidades econômicas, novas possibilidades para a questão do salário, da renda, a partir dessa ideia da renda básica universal, dialogando com todas essas perspectivas que você trouxe. Eu preciso só dizer que nós tivemos um problema na transmissão no início no YouTube, um pequeno problema de transmissão inicial, aí pedimos desculpa para quem nos acompanha lá pelo YouTube que alguns minutos ficaram no vácuo na parte inicial e vamos tentar recuperar isso na gravação depois para deixar toda a fala disponível. E lá no início eu dizia que quem quisesse fazer perguntas poderia utilizar o chat e continuamos da mesma forma. Então, tanto o chat lá do YouTube como o chat aqui do Teams, quem quiser trazer algum questionamento, o Bruno se propôs agora alguns fios que ficaram, tentar dar mais umas amarrações para eles. Eu vou, enquanto o pessoal vai postando as perguntas, Bruno, eu vou começar com uma, gostaria que pudesse falar a respeito. O André Gorz, há mais tempo, já falava dessa questão da renda, de uma renda universal e trazia, junto com essa perspectiva da renda, outras, mais duas dimensões bastante importantes que acho que tem relação direta com coisas também que você trouxe. Uma das dimensões era como repensar as formas de produção, consumo, como limitar elas a um interesse da vida e não o contrário. Então, não que as formas de produção e consumo elas deixariam de acontecer, mas elas precisam ser repensadas, reconfiguradas e acho que me sinto que tu coloca essa perspectiva e ele vinculava essa questão da renda também à questão ecológica, a necessidade de repensar toda essa questão ecológica. E aí eu queria te ouvir um pouquinho a esse respeito. E uma segunda perspectiva tem algumas formulações que opõem a renda básica universal ao trabalho decente, no sentido de ah, não, temos que garantir trabalho decente como se fosse uma oposição. E para mim, pensando enquanto mediação, a renda básica universal ela é fundamentada, ela é um pilar se queremos pensar num trabalho decente. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Enquanto isso, o pessoal pode ir colocando mais perguntas ali no chat. Ok, obrigado aí pelas perguntas, Lucas. Sim, sem dúvida, o André Gors, ele travou essa discussão nos anos 90 e no começo dos anos 2000, foi bastante influente. E o Jeremy Riefkin também, um outro teórico que conseguiu impacto midiático nesse debate, foi importante. mas tem uma diferença nessa abordagem que eu coloquei com os dois. Eu vou apenas sucintamente expor a essa diferença e o que eles colocaram. Começar pelo Riefkin, porque aí o Gors vai vir na sequência. O Riefkin, ele tem a tese do fim do trabalho. Ficou famoso por essa tese de que pelo desenvolvimento das tecnologias, a quarta revolução industrial, a terceira e a quarta revolução industrial, da microeletrônica, da automação, a engenharia genética, e o desenvolvimento de sistemas produtivos cada vez mais independentes do trabalho humano, isso nos levaria a uma situação de desemprego estrutural, ou seja, que não haveria vagas para toda a população mundial trabalhar e que, portanto, deveríamos começar a nos acostumar a engajar a população em atividades não produtivas, como lazer, como atividades estéticas, atividades que, embora sejam produtivas em certo sentido, não são atividades produtivas do ponto de vista do capitalismo. Então, em certa medida, ele entende que a renda universal seria uma resposta ao fim do trabalho através de um problema estrutural da evolução tecnológica do capitalismo, gerando esse contingente de pessoas que não encontrariam vagas no trabalho produtivo. não é uma avaliação, embora em outros termos, muito diferente do que alguns esquerdistas como o próprio Zizek, que vão dizer que o capitalismo contemporâneo dispensa uma proporção grande da população mundial, ele se exime de proletarizá-la e fazendo com que esse exército industrial de reserva, que é o conceito de Marx, ele viva em condições de total precariedade, como um looping proletariado perpétuo. Mas não é o que está acontecendo, na verdade, a sociologia do trabalho estuda isso com bastante profundidade e também as teorias da empresa, a teoria da organização social. O que está acontecendo não é o fim do trabalho, está acontecendo um deslocamento da centralidade do trabalho para uma outra configuração, na medida em que o produtivo não é mais dado pela indústria automatizado. O valor, ele não está mais simplesmente indexado a produção material dos bens, mas sobretudo a produção imaterial das marcas, do marketing, da imagem, dos estilos de vida dos mundos. Mesmo a produção material, por exemplo, um tênis, embora ela seja uma porção que é indissociável do produto, o que define o valor de um tênis é muito mais a marca, é muito mais o visual, é muito mais a celebridade que está associada àquele tênis e atrás da celebridade tem um mundo, não estou aqui dizendo que a celebridade é vazia, não é uma visão atorniana, não. Tem um mundo, o Michael Jackson é um mundo, é um mundo onde se pode ser bem sucedido pelos esportes e isso atrela um valor maior, quando você compra uma camisa você não está preocupado com quanto tempo vai durar a camisa, digamos assim, se a camisa pode ser lavada quantas vezes, antigamente era assim que se comprava as coisas, até para passar de uma geração para outra. Hoje não, você vai comprar uma camisa pela estética que você está construindo, pelo estilo que você está construindo sobre você mesmo, pela comunicação de signos que você quer passar nos mais diversos ambientes. Então, a centralidade, o trabalho mudou, o trabalho não perdeu centralidade e essa mudança da situação do trabalho ela não foi acompanhada pelas instituições, ainda estão indexadas em uma lógica salarial, ou seja, eu preciso ter um emprego para poder ter um salário, quando, na verdade, estamos produzindo o tempo todo, quando utilizamos as redes sociais, ou quando utilizamos o nosso imaginário, quando agregamos valor às relações, aos afetos, nós estamos produzindo valores, estamos inteiramente entrosados com as cadeias produtivas do que é mais valioso hoje em dia. Isso vale também para a própria, pelo próprio mundo da internet, onde os programas, eles são alimentados continuamente pelos usuários, através de sistemas de data mining, de big data, tudo isso tem muito valor, o próprio uso ele gera valor, o uso do celular gera valor. Então, é preciso descartar essa visão do fim do trabalho e a renda universal não é uma resposta ao fim do trabalho, pelo contrário, a renda universal é uma nova mediação para o trabalho de novo tipo do século XXI, já contando com essas revoluções da produtividade e do valor. e o André Gors, ele diz adeus ao proletariado, ele vai dizer que não há mais luta de classe como o que determina a transformação da história, o que determina os acontecimentos não é mais dado por um conflito entre capital e trabalho e que é preciso, então, nos despedirmos do proletariado que não é mais possível conformar uma nova classe. E entendo que não, entendo que o que nós estamos vendo junho de 2013, por exemplo, o ciclo das primaveras árabes, que é o avesso da bolha da crise do capitalismo de 2008 e inúmeros outros processos, a greve dos caminhoneiros, mobilizações também centradas através do ativismo na internet, a Twitter Revolution que aconteceu no Egito, a Praça Tahrir, enfim, inúmeros processos que estão se dando e que mostram que não, que não acabou, a história não acabou e que o que aconteceu foi que a própria configuração do que é classe mudou, a classe não é mais aquele grupo homogêneo que se organiza em um ambiente de trabalho e que pode ser facilmente controlável através de um sindicato ou de um partido de cunho operário. A classe, ela se esparramou para além dos muros, para além das agremiações e filiações partidárias ou sindicais e está funcionando em rede, está funcionando nessas redes policêntricas ou descentradas e é um grande desafio da ciência política e da análise do capitalismo conseguir compreender a dimensão de classe e nesse sentido é que se pode falar de uma nova classe inclusive no Brasil que não é o subproletariado mas que seria um proletariado nômade, seria um outro arranjo e que continua tensionando a nossa realidade não somos simplesmente objetos, peças num tabuleiro sendo determinados pela estrutura capitalista existem inúmeras tensões inúmeros flocos de conflito que perpassam essa nova configuração do trabalho e nisso o André Gortz me parece ele não consegue ele a pesquisa ele não não entra nesse terreno mais político da relação entre capital e trabalho nesse momento e é justamente onde entra onde entra a obra de Negri e Hart de Tony Negri e Michael Hart onde eles desenvolvem o conceito de multidão que é um conceito monstro assim como o lulismo selvagem multidão é um conceito monstro e difícil de ser operado é um conceito incômodo ele é um conceito que tira da zona de conforto quem vem de uma tradição mais de esquerda e que por isso não vem sendo usado ele tem sido colocado escanteio estrategicamente escanteado se fala mais em comum se fala mais neoliberalismo mas reparem que mesmo os negrianos não temos falado em multidão então multidão é um conceito de classe mas é uma classe que não é mais aquele velho proletariado que existia no fordismo que inesianismo mas é proletariado em outros termos e aí eu acho que o André Gortz nesse sentido inverte um pouco a dinâmica a dinâmica não é o capitalismo que determina a sua tendência mas sim as lutas por renda dignidade as mobilizações história brasileira nos últimos 10 anos de uma sociedade intensamente mobilizada é inexplicável se pensarmos que seria uma mera determinação do capitalismo financeiro com relação a ecologia toca esse debate da renda sem dúvida não só nas propostas que já aconteceram no norte anglo-saxão com o Green New Deal que foi elaborado não só pelo Jeremy Corbyn e uma ala mais populista à esquerda do trabalhismo inglês como também no Partido Democrata pelos socialistas do século XXI que é o Bernie Sanders e a Alexandria Ocasio-Cortez que propõe justamente um programa de emprego para realizar de fato empreendimentos e iniciativas que não encontram uma dinâmica de valorização dentro da métrica do crescimento econômico contemporâneo então se discute um deslocamento das métricas como você calcula o PIB como você calcula o que significa o desenvolvimento efetivamente qual a relação entre desenvolvimento e crescimento econômico e toca a nossa abordagem porque o crescimento econômico não garante a redução das desigualdades e não garante também a produção de subjetividade e luta de novo tipo o crescimento econômico no Brasil sobretudo ele geralmente foi manejado pelos governos e pelos partidos políticos contra a queda da desigualdade o Estado ele serviu para perpetuar as desigualdades nesse último estudo de muito fôlego do se chama quer ter o livro dele aqui que é uma história de desigualdade esse livro aqui do Pedro Ferreira Pedro Ferreira de Souza ele mostra que no final do Estado Novo quando o Estado foi muito forte na ditadura Vargas assim como no ajuste fiscal do começo da ditadura militar a partir de 1964 o que houve foi um aumento da desigualdade os projetos para viabilizar os projetos desenvolvimentistas e o desastre dos anos Dilma que foi uma tentativa de sair do tripé macroeconômico que havia sido construído às duras penas pelo plano real e pela pela continuação dessa estrutura fiscal no primeiro mandato do governo Lula os anos Dilma tentaram desviar disso através da nova matriz econômica com o Mântega foi um desastre e isso promoveu o aumento da desigualdade o fato é que aquela montanha de crédito subsidiado desonerações fiscais que davam por ano dava mais de 3 3 programas Bolsa Família só de desoneração fiscal poderia ter triplicado o Bolsa Família então essa intermediação estatal no Brasil ela produziu mais desigualdade mais destruição ecológica então na medida em que você desatrela o crescimento econômico das lutas e da própria da própria questão do combate à desigualdade você te permite pensar outras métricas te permite a começar a trabalhar uma economia verde a trabalhar indicadores de sustentabilidade que estão ligados a esse desenvolvimento a Marina Silva no Brasil tem um debate muito amadurecido e alguém que conheceu o governo que também entrou em rota de colisão com o Dilma desenvolvimentista saiu do governo em 2008 mas é uma pessoa que tem desenvolvido esse debate inclusive do ponto de vista político mas a esquerda tem o ecossocialismo também de vertentes da oposição de esquerda que pensam essa remetrificação do desenvolvimento e a renda universal de maneira alguma está atrelada à necessidade de crescimento econômico pelo contrário a proposta mais a meu ver assim mais radical no sentido de que de fato assume essa tendência com toda a sua amplitude seria fazer uma política monetária de renda universal e não a política fiscal e não aumentar o gasto público para projetos do governo e assim gerar emprego pula é preciso pular essa intermediação pular os middlemen pular esses políticos que se pretendem dublês de empresariado que o Estado é o mau empresário no Brasil sempre foi o mau empresário e fazer isso diretamente e utilizar isso esse vértice da renda universal para reorganizar o próprio Estado e o próprio sistema de proteção social e portanto reorganizar os sistemas de financiamento de operação e os próprios indicadores socioeconômicos os indicadores de eficiência e desempenho das instituições de seguridade de previdência de saúde e portanto incluir a ecologia uma qualificação dessa política sim sem dúvida agora me perdi não sei se tem mais uma se tem mais uma se tem mais alguma pergunta tá bem Bruno nós temos mais aqui o chat vieram várias perguntas eu vou te repassar três se tu me permitir te repasso três nós temos como teto 19 horas então ainda temos um bom um bom tempinho aqui para seguir refletindo a primeira pergunta veio pelo YouTube do Henrique Coutinho com a financiarização da economia o trabalhador na indústria e o comerciário tendem a sumir a renda universal vai se intensificar pergunta o Henrique depois mais uma pergunta também pelo YouTube para você Bruno qual país está mais na crista da onda na discussão política sobre a renda universal e a terceira pergunta se é do Murilo Benítez há como fazer há como fazer uma relação entre a renda universal e os aceleracionista em um sentido macroeconômico então se puder responder essas três te agradeço Bruno a primeira pergunta é o contrário que aconteceu com o Bolsa Família foi que a injeção de recursos diretamente às pessoas favoreceu circuitos produtivos locais e regionais então uma série de regiões que tinham uma renda local baixa em geral muito ligadas às aposentadorias ao INSS e pouca atividade microeconômica local na medida em que o Bolsa Família atingiu esses meios não só cidades pequenas como meio rural isso favoreceu o comércio local isso gerou uma série de serviços de uma economia de serviços e aumentando portanto o efeito multiplicador social ou seja começa a abrir pet shop começa a abrir salão de beleza novos salões de beleza começam a aparecer serviços que antes não existiam naquela região e o Bolsa Família tem esse potencial que a renda universal também tem de atingir diferencialmente os diferentes segmentos o Bolsa Família atingiu as mulheres muito mais do que os homens as crianças e adolescentes foram bastante contempladas porque os benefícios eles são progressivos em função do número de adolescentes e crianças e as regiões mais pobres as regiões rurais o nordeste portanto mesmo a renda universal vai ter esse efeito porque ele entra diferencialmente a própria redução da pobreza e da embora ele seja universal ele entra diferencialmente por quê? porque a demanda é muito maior nesses lugares então proporcionalmente o efeito da chegada do benefício ele é maior e ele gera um efeito multiplicador por quê? porque eu tinha uma demanda contida eu tinha uma repressão dada pela falta de moeda pela falta de políticas públicas que na medida que ela chega desbloqueia um fluxo econômico que não estava bloqueado que não estava liberado então um dos estudos sobre Bolsa Família mostra que a redução da pobreza e da desigualdade foi maior nos meios rurais do que nas cidades e entre as cidades foi maior nas cidades pequenas em relação às médias e maior em relação às médias em relação às metrópoles ou seja quanto maior a cidade menor o efeito proporcional do montante mesmo que o montante seja o mesmo o efeito proporcional ele vai decrescendo em função do tamanho da cidade isso corrige discrepâncias regionais e a Reino Universal tem esse condão inclusive de gêneros e raciais também um dos defensores da Reino Universal foi Martin Luther King Martin Luther King no âmbito do Civil Rights Movement do movimento pelos direitos iguais nos Estados Unidos na década de 60 até ser barbaramente assassinado ele defendia a Reino Universal ele é um dos defensores nesse sentido isso como a primeira resposta a terceira do aceleracionismo a segunda era a dos países isso esse debate ele cresceu muito nos últimos tempos já houve experimentos de Reino Universal no Canadá em algumas cidades dos Estados Unidos no Brasil a gente tem Maricá através de uma moeda municipal que é a Mumbuca e o Alasca tem um programa baseado no fundo do petróleo que talvez seja o mais duradouro que paga em torno de 2 mil dólares por ano para os cidadãos mas eu diria que hoje ele aqueceu muito esse debate na França com a candidatura dos Verdes do Benoit Amon Thomas Piketty participou dessa candidatura o Piketty Thomas Piketty o economista que publicou o Capital no século 21 foi um livro que foi uma vedete que bombou na discussão acadêmica e que fala muito sobre a desigualdade como um fato estrutural na medida em que a taxa de retorno de capital cresce mais rápido do que o próprio crescimento econômico então por mais que você cresça a sua economia a taxa de retorno do capital cresce mais ou seja há uma apropriação maior da renda que é produzida no crescimento econômico mesmo que chegue nos mais pobres vai chegar mais para os mais ricos que é mais ou menos o que aconteceu no Brasil mesmo no crescimento da década de 2000 os mais ricos apropriaram uma fração maior e o Thomas Piketty no último livro do ano passado que é Capitalismo e Ideologia ele já fala que não basta tributação progressiva não basta tributar mais os ricos é necessário acoplar um programa de renda de renda básica e o Piketty assessorou o Benoit Amon na sua campanha na França o debate foi muito rico tem bastantes textos a esquerda desenvolvimentista barra socialista que foi majoritária foi contra na verdade um dos grandes oponentes da renda universal é uma esquerda que ainda vê a necessidade de proletarização e de organizações à moda antiga através do emprego formal que haveria uma armadilha do desemprego pela financiarização na renda universal e um outro lugar foi a Índia o Piketty também emprestou uma assessoria na Índia no Raul Gandhi que é a liderança da segunda força política da Índia perdeu as últimas eleições ficou em segundo lugar e travou esse debate num país que enfim as eleições as maiores eleições democráticas do mundo é na Índia são 900 milhões de eleitores e a população de 1 bilhão e 400 estava discutindo a sério uma renda universal nas últimas eleições então também tem um debate muito vívido e que nos interessa porque se o Brasil é um país continental o que dirá a Índia a Índia são em população quatro Brasils cinco Brasils e com relação ao aceleracionismo o aceleracionismo para discutir o aceleracionismo temos que discutir a dimensão da crise que Marx coloca no âmago do capitalismo porque para Marx o capital ele é uma relação antagonista isto é é inevitável que haja no mínimo dois polos nas relações de produção numa economia capitalista um polo do trabalho e um polo do capital um polo da classe trabalhadora e o outro polo da exploração e que portanto esse antagonismo colocado em movimento é o que determina as dinâmicas das reestruturações das reconfigurações e das brechas que possibilitam as diversas conquistas e num texto muito específico de Marx que não foi publicado durante a vida dele foi publicado postumamente que são os Grundris ou manuscritos dentro dos Grundris tem um trecho que se chama Fragmento sobre as Máquinas onde Marx fala que não só essa relação antagonista como ela se acelera ao longo do tempo para que o capital continue se apropriando do valor para que ele continue reinvestindo no ciclo de acumulação ele precisa sempre explorar mais ele precisa intensificar progressivamente a exploração e aí existem várias estratégias estratégia que é através do tempo de trabalho que é o valor absoluto e uma estratégia que é através da automação e da intensificação do capital fixo ou seja do maquinário através do valor relativo então Marx diz que não é que vai gerar um desemprego estrutural não é que vai gerar um exército industrial de reserva não é que existe uma compulsão estrutural interna no processo do capital que vai tornar esse antagonismo algo insuportável que vai intensificar extremamente esse antagonismo de maneira que seremos mobilizados integralmente a produzir e cada vez quanto mais produzirmos mais somos em estado somos estimulados a produzir porque essa máquina não para ela precisa expandir continuamente nesse sentido haverá um momento que a crise será uma crise catastrófica então o aceleracionismo pensado com o Marx ele por um lado assume a dinâmica capitalista que vai intensificar a exploração em todos os níveis ou seja todo o nosso tempo ele é investido na produção de valor e portanto somos explorados em alguma dimensão quando usamos o Facebook quando usamos um celular quando produzimos os mais diversos ativos afetivos ativos estéticos ativos imagéticos mas por outro lado nosso antagonismo é máximo possibilita que que nós nos coloquemos numa dimensão política desse antagonismo de maneira a confrontar as relações de exploração então o Marx ele não disse que inevitavelmente nós vamos sair do capitalismo por uma crise dada pelas contradições porque ninguém morre de contradição mas ele vai dizer que esse antagonismo vai gerar enormes oportunidades vai gerar enormes capacidades de enfrentamento então em certa medida o aceleracionismo ele acelerar o processo qual é? acelerar o processo do antagonismo realçar a dimensão antagonista do capital e não é o que fazem os teóricos do capitalismo no sentido que existiria um capitalismo totalitário onde a classe trabalhadora estaria sempre na defensiva sendo eternamente se entrincherando onde a iniciativa estaria sempre com o neoliberalismo nós estaríamos reduzidos a uma subserviência uma zumbificação das novas mídias do consumo do crédito para Marx não para Marx é bipolar ou seja a maior depressão que nós passamos de crise é ao mesmo tempo a maior capacidade de podermos nos reapropriar das riquezas que produzimos então a renda universal nesse sentido ela ela é um aceleracionismo porque ela propõe justamente uma renda universal na mesma medida em que se propõe no passado o sufragio universal ou mais recentemente na constituição de 88 uma saúde universal então é justamente colocar o processo do capital diante do seu próprio limite de de vertigem e ver o que acontece e aí é daí que vão sair as mediações e as instituições do futuro Ok eu vou aproveitar a menção do Bruno ao livro do Piketty Capital e Ideologia para dizer que agora para o final de setembro provavelmente já a partir de segunda vocês encontram lá no nosso site hu.unicinos.br a divulgação de um ciclo de estudos sobre esse livro do Piketty então faremos um ciclo de estudo online e também para dizer que a discussão o debate sobre renda básica universal lá no nosso site vocês encontram algumas publicações revista e h.online cadernos e h.u.ideia sobre o tema artigos entrevistas e que a gente vai continuar vai fazer um ciclo no qual o Bruno volta a participar conosco também que vai acontecer entre 5 de outubro e 21 do 11 então em breve também no nosso site lá a possibilidade das inscrições Bruno para fechar temos aí mais uns minutinhos 5 6 minutinhos tem mais uma pergunta da Ana Inês que diz ou seja a renda emergencial do governo atual está sendo revolucionária será que eu entendi bem se tu puder comentar e a última daí para a gente poder encerrar tu faz uma consideração sobre as duas e deixa o teu fechamento você diria que o maior risco da renda universal hoje seria uma renda a la Friedman isto é com o desdobramento do desmanche final dos serviços públicos te peço para a gente ficar dentro das 19 horas se tu puder fazer comentar os dois e aí fechamos obrigado Bruno a resposta é sim e não porque existe um devir revolucionário sim nos auxílios emergenciais e como houve nos programas de transferência de renda do governo Lula embora o governo Lula não tenha dado a priorização estratégica para esse caminho o programa Bolsa Família enfim a renda básica realmente existente no governo Lula ela foi entendida como um programa transicional onde haveria uma porta de saída para a verdadeira priorização estratégica que era um emprego pleno emprego e o crescimento econômico e aí como consequência do crescimento econômico se distribuiria a renda então a renda ela é uma variável que é ajustada em função do crescimento econômico quando as costas dos formuladores do Listas do governo o Bolsa Família foi na verdade a variável de ajuste um efeito político tremendo não só eleitoral mas sobretudo de produção de subjetividade então embora o desenho seja neoliberal é claro que o desenho é neoliberal do programa Bolsa Família mesmo ou da renda universal da renda básica de cidadania do Suplicy o Suplicy ele teve uma agenda de convergência com Milton Friedman nos anos 90 e conversou sobre a ideia do imposto negativo do Friedman que está num livro de 1962 que se chama Capitalismo e Liberdade e o desenho é neoliberal mas o fato é que na sua espessura histórica houve um processo de classe um processo de reapropriação dessas políticas e instituições que conferiram uma nova um novo sentido um sentido inclusive político e que excede se montou num maquinário que excede a sua origem ou a sua ideologia entre aspas então a origem não é algo que nós carregamos como maldição a gente pode se reverter e se reapropriar das mais diversas políticas é isso que acontece as pessoas não são objetos passivos você recebe uma renda você transforma isso e da mesma forma nesse governo ele está sendo constrangido evidentemente que tu viu que passasse pela cabeça de qualquer formulador desse governo antes da pandemia o que está acontecendo agora nem de nenhum outro governo nem do governo Trump nem dos governos europeus no Japão onde está havendo o auxílio e a questão é justamente essa a tendência está colocada agora começam os processos históricos de entrar nessa janela de oportunidade e se apropriar delas então a questão é essa a gente vai se enganchar e buscar se apropriar disso existe já até inclusive uma frente que tem mais de 200 deputados e o governo não é burro também essas pessoas não são idiotas já há uma reorientação das prioridades no governo e que inclusive geram contradições com o próprio aluno do Friedman que é o Paulo Guedes e eu não diria que o governo está sendo revolucionário porque nenhum governo é revolucionário nenhum governo por definição é revolucionário mas devidos revolucionários podem se apoiar em políticas de governo podem subvertê-las inclusive e tirar benefício disso tirar proveito disso e a segunda pergunta era sobre sobre o imposto negativo do Milton Friedman o imposto negativo é diferente porque o imposto negativo que foi a proposta do Suplicy em 91 ele já era senador em 1991 ele propôs em 1991 de estabelecer um imposto negativo o que que é isso? é estabelecido uma linha base uma linha de de pobreza que na época era 400 reais em 91 equivalente era em cruzeiro equivalente a 400 reais e essa linha se a pessoa tem uma renda acima de 400 reais ela paga imposto se ela tem uma renda abaixo de 400 reais ela recebe imposto ou seja quando você for declarar sua renda sua renda for abaixo de 400 reais a sua diferença para 400 reais você recebe isso é imposto negativo isso é tributado negativamente ou seja se você ganha 200 reais e a linha base era 400 reais você vai ganhar 200 reais uma porcentagem de 200 reais como imposto negativo e na formulação do Friedman isso se dá para poder colocar as pessoas em condições mínimas de concorrência de competitividade e a meu ver os neoliberais eles em certa medida são inteligentes porque compreendem que existe uma potência produtiva muito grande na medida que você inclui as pessoas nos circuitos econômicos mas não enxergam tem um campo cego sobre o potencial político dessa renda propiciar que as pessoas inclusive se libertem dos governos que a propuseram então é uma faca de dois gumes são forças poderosas e os governos são meros aprendizes que tentam lidar com essas forças mágicas que a qualquer momento podem sair do controle e gerar um verdadeiro incêndio no seu laboratório Ok Bruno mais uma vez muito obrigado acho que esse pensar ousado se faz necessário em nossos tempos e agradecemos as instigações quero agradecer também a presença de cada um de cada uma desejar um bom restante de noite e seguimos então como eu já comentei antes com novos eventos e mais uma vez Bruno muito obrigado boa noite a todos e todas boa noite eu que agradeço um abraço valeu abração amém Obrigado.